Como é que você tava tirando? Óbvio Tem nada, vamos avançando Olha o tiro aí Tiro foi esse É, é, tiro foi esse Vamos avançando, cuidado os gravetos na hora de passar pra não fazer barulho Ali, ali, ali Nessa entrada aqui Onde? Nessa entrada dos matos aqui Tem um cara ali Volta, volta Toma tiro, volta Nós acertamos eles, nós dois Eu não atirei Não, eu e quem tá comigo aqui Tô do lado Você não atirou? Fiquei Então fui eu que matei sozinho Matou ele? Matou, ele tá ali, ele ia entrar ali eu matei É esquerda, é esquerda É estranho assim É, não sei não viu, parecia não Ficou tentando Esquerda, esquerda no fundo Morreu Morreu? Tá deitado Caiu? Caiu, eu morro Morreu Agora caiu Kevin tomar tiro pra caralho e sai correndo Tomando, tomando, tomando Corre É das costas É das costas Na rua, é na rua né isso aí É, na rua Mas tem nada aí, já Não é? Fiquei tomando ainda mano Caralho É pro portão mano Ele tá na casinha azul mano Ele tá na casinha azul Ele tá na casinha azul Não tem uma granada Rilou ou medina? Morri velho, que rilou Caralho Eu matei um cara ali atrás no portão O cara tá vivo ainda Tá vivo? Porra Quem tá correndo aqui do meu lado? É o cara, é o cara, mata Parece que alguém aí mata Porra Tá correndo atrás do muro esse filho da puta Aparecer alguém mata mano Porra, correu Tá aí Rila Não fui eu que atirei nele Não foi você? Foi eu que atirei nele Ele não me acertou não Pega o cover 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 Sai da tua posição Troca de posição Os dois morreu Os dois morreu pra vocês dois? Não, eu tô aqui Tô na outra moita aqui Troca de posição pra que os caras precisam acertar, tá ligado? Uhum Uhum Tirei Não sei, vou atrás dele Ele tá no caminhão Ele tá no caminhão Eu passei correndo lá pros pneus Ué, cadê ele? Tava aqui Oxi Que loucura velho É, eu passei pelo caminhão Eu passei pelo caminhão Eu tô na quina aqui do bagulho Você tá onde hein? Tô numa moita de frente com o portão aqui da casinha azul ali Tá Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Tá Você tá no muro quebrado pelo caminhão, né? Eu tô no muro, eu tô no muro, é Tô perto do portão azul Caralho Tá com as costas, tá com as costas, tá com as costas Tá com as costas, tá com as costas Tá com as costas, tá com as costas O cara não morreu velho Cadê ele? Ele entrou no estacionamento Agora eu percebi Por que que precisa de Bastante bala Mano Eu te dei um monstro de venda esse cara, o cara não morre velho Não tem mais granada Onde você ta velho? Eu to no muro amarelo aqui No canto aqui Você aqui andou? Não Pera da puta ta aqui mano E onde você ta exatamente? Eu to em baixo dos ferram Dessa torre Ele vai da torre né? To saindo pra ver se eu vejo a visão dele Fica moitado Fica moitado Ai carai Ele foi querer lutear o medinho Fica lá e... Tem gente correndo Tá Ninguém da pra te ver né? Não Tá Então se você passa alguém perto perto de você Se tiver visão Você pode atirar Tá boa essa aqui hein? Atenção A tremedeira ta tremendo já? Opa O cara ta aqui perto de mim Não sei Eu sei que você ta deba da torre né Tem... Os cara ta ai Os cara ta ai Os cara ta ai na moita Tens Eles ta em 2 mano cara eu vou ir para trás eu vou ir atrás do caminhão véi ué eu tomei tiro o que aconteceu peraí que porque eu tô andando devagar alguém morreu é alguém morreu é alguém morreu foi foi um oi 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 opa correndo oi 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 tem alguém se mexendo muito cara Respira fundo, vai lançar Agora tem que respirar, camperar Até que eu estou de boa, é porque eu estou acertando mais tiro do que estou tomando O cara aparecendo aqui O cara vai lutear de novo O cara escapou de novo Caralho Fique comigo Matou agora Não, está vivo O cara está vivo, mano, o cara tomou tiro pra caralho Deve estar com uns 10 mil Helt lá Saquinho de bolsa de sangue Só pode, velho Caralho, eu queria fazer uma coisa, velho Não, agora não O cara está aqui comigo Então, se eu desse a volta Não, ele está na minha frente, como se fosse sentido pro trem Você não se pega na rua, vai sentido pro trem Tá ligado? Sim Ele está botando toda a rua aqui comigo A não sei o que é fácil, não Sobre um pulmão Vou matar o cara agora O cara está correndo Passou do meu lado Passou do meu lado Morreu, fila da mãe Ae, grande Vou dar uma olhadinha aqui, mano Isso aí dá muito pouco Acho que vou precisar de um penkiller Meu cara está mancando, tá ligado? Então toma um penkiller Tem também Tem penkiller